O Japão desenvolveu um novo sistema de realidade virtual que permite um passeio espacial como se os espectadores viajassem pelos ares dentro de uma bola de vidro gigante. Ao contrário dos convencionais, o dispositivo não exige o uso de máscaras especiais. Os passageiros embarcam em cadeiras giratórias elevadas apenas em frente a uma tela semisférica que engloba inteiramente seu campo de visão. Ao mostrar imagens em uma tela plana comum, os objetos que se aproximam de você são vistos movendo-se do centro para as bordas da tela. Isso significa que os objetos se afastam fisicamente dos olhos do visualizador. Nesta tela, os pixels se aproximam do visualizador, proporcionando uma impressão ainda mais realista. O misto de parque de diversões com cinema tridimensional foi batizado como 8K VR Ride. O nome refere-se à tecnologia de super alta definição da tela, 16 vezes mais detalhada que a maioria das imagens HD. A tecnologia experimental foi divulgada à mídia japonesa pela primeira vez na terça-feira, antes de uma exibição na World Content Expo 2017 do Japão, em outubro. O que vai dar? O que vai dar? O que vai dar? O que vai dar? Obrigado.